O livro do profeta Malaquias, capítulo 3, verso 18, tem uma importante afirmação. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Prezado ouvinte da palavra de Deus, você que tem o interesse na grandiosa verdade da palavra de Deus, a pergunta que surge desse texto é, você conhece realmente a diferença entre uma pessoa que serve a Deus e uma pessoa que não serve a Deus? Você conhece a diferença entre o justo e o ímpio? Este é o grande questionamento que este verso, que está no profeta Malaquias, coloca diante de nós neste dia. Será que podemos avaliar com profundidade aquele que é justo, aquele que serve a Deus? Podemos ver o contraste daquele que ainda permanece ímpio e que não serve a Deus? Esse contexto deste verso, nos dias do profeta Malaquias, profeta pós-exílio babilônico, aonde o trabalho de Deus estava sendo novamente realizado pelos personagens Esdras, Nemias, Zorobabel e tantos outros homens tementes a Deus, que tiveram a incumbência de novamente restabelecer o culto a Deus e a vida em Jerusalém e na Judéia. E aqui nós encontramos neste capítulo 3, no verso 10, Deus falando a respeito dos dízimos. E nesse verso 10, Deus dá um desafio. Então, a colocação desta afirmação da diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, estava nesse contexto desta prova, porque aqueles judeus, eles tinham uma ideia, como nós podemos ver no verso 14, Inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Essa era a questão que eles estavam chegando a uma conclusão. Que uma adoração simplesmente externa, uma religiosidade aparente, seria suficiente para se merecer a bênção de Deus. E daí surgia um grande engano. Hoje também podemos incorrer no mesmo erro, achar que a nossa religiosidade, uma aparência de piedade, é suficiente para servirmos a Deus. E, muitas das vezes, pessoas se afastam da casa do Senhor, se afastam de terem uma vida consagrada ao Senhor, e não percebem que o seu coração não está sendo reto diante do Senhor. E, por isso, nós precisamos ter essa conotação bem clara em nossas vidas desta diferença. Quando servimos a Deus e temos a plena convicção de que Deus está conosco, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E, muitas das vezes, acontecem situações aflitivas que nos deixam um tanto que preocupados, um tanto que apreensivos com os resultados daquelas circunstâncias que estão além das nossas forças, como, por exemplo, uma doença inesperada, algo que acomete a nós ou aos nossos familiares, uma situação de revés financeiro, algo que pode ocorrer com qualquer um de nós neste mundo em que vivemos, podemos enfrentar situações difíceis, inesperadas, e como reagiremos diante dessas circunstâncias? como nos comportaremos, como vamos absorver essas situações que podem e, com certeza, acontecem nas nossas vidas? E aí entra a grande diferença, como diz aqui neste texto, Nessa reação, nessa avaliação, se nós estamos com Deus, Deus vai nos ajudar a superar essas dificuldades que vêm contra a nossa vida. Se estamos fora do caminho do Senhor, muitas das vezes ficamos totalmente desprotegidos e qualquer coisa que apareça diante de nós, qualquer recomendação pode fazer com que nós corramos a um meio, a um falso Deus, a uma falsa crença que possa vir ao nosso socorro. por isso, nós precisamos entender que vale a pena servir a Deus, vale a pena estar na presença do Senhor, do Senhor. Os resultados podem não aparecerem repentinamente, podem não aparecerem no presente, mas, com certeza, o Senhor tem reservado para nós os seus grandes tesouros particulares. Diz o verso 17 desse capítulo 3 de Malaquias, e eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupa-los, ei, como um homem, poupa a seu filho que os serve. podemos ver, registrado na palavra de Deus, a começar, logo lá nos Gênesis, nos primeiros capítulos, a diferença que houve com aquele homem temente a Deus, um homem justo, que foi Noé, construiu aquela arca, vivia num período sem chuva, num período em que a maioria das pessoas estavam fora dos propósitos de Deus, e ele recebeu a incumbência de construir aquela grande arca. e no frigir dos ovos, Deus disse para ele adentrar a arca juntamente com a sua família. E os chamados antes de Luvianos foram todos, todos pereceram, porque não estavam servindo a Deus. vemos o caso de Abraão com Sodoma e Gomorra, vemos a providência de Deus para a salvação de Ló e de suas duas filhas, diante daquela calamidade de um juízo que veio sobre essas duas cidades. Então Deus tem reservado um dia de juízo, e aí com certeza essa diferença vai aparecer. o Senhor ele vai fazer essa diferença. Por isso nós devemos continuar servindo ao Senhor, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. A Bíblia fala muito sobre esse aspecto, nós vemos no Salmo de número 1, o salmista fazendo uma diferença e ele chama de bem-aventurado homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Compara este homem a uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual na estação própria dá o seu fruto. E depois o salmista vai fazer uma diferença dos ímpios. Os ímpios não são assim, são como a moinha que o vento espalha. Porque os ímpios não subsistirão na congregação na congregação dos justos. Não subsistirão no juízo. E aí podemos ver a comparação que existe entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. O Senhor em Mateus capítulo 13 fala da parábola do semeador e depois ele fala da colheita em que vai haver o joio e o trigo. Vai haver uma separação nos finalmente e aí o Senhor vai dizer que o joio será retirado, será queimado. mas o trigo será convidado a estar na presença do Senhor. Então o joio ele é comparado como uma pessoa carnal, como um bode, como uma pessoa cruel, como uma pessoa ímpia, como uma pessoa que está longe dos caminhos do Senhor, como um vaso destruído, quebrado, mas o justo ele é comparado a uma joia, ele é comparado como um sol, como um sol, como árvores frutíferas, como aquele servo que brama pelas correntes d'águas, como oliveiras verdes, como palmeiras, como cedros do Líbano, como estrelas, como águias que sobem, como o monte Sião, como o sal que salga a terra, como a luz que é refletida da luz de Cristo, como a candeia, como o trigo, como um peixe, como ovelhas, ramos, cordeiros, cordeiros, edifícios, como aqueles que são membros do corpo de Cristo, como cartas abertas, como pedras vivas, como embaixadores de Cristo, como colunas do templo do meu Deus, como soldados de Cristo, atletas de Cristo, como vasos preciosos, como casas espirituais, como peregrinos e forasteiros, como filhinhos, numa expressão mais carinhosa. E daí nós podemos ver se cumprindo esta palavra de Malaquias. então vereis outra vez. E no caso de Israel, nós sabemos que um dia o Senhor Jesus há de reinar ali na cidade de Jerusalém. No capítulo 4 deste livro, no verso 1, diz, diz, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem piedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrazará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas e saireis e crescereis como os bezerros do sevadouro. Aquele dia que será a segunda vinda de Cristo. tão um grande evento que a palavra de Deus fala dessa volta de Cristo aonde no milênio o Senhor estará reinando sobre o seu povo e sobre Israel. Então, que possamos olhar para o futuro, para a escatologia bíblica e realmente ficarmos alegres de que vale a pena servir ao Senhor. Como é bom servir ao Senhor. Como é bom prestar adoração a Deus e saber que nós somos salvos para louvor e honra da sua glória. Nós somos como que propriedade de Deus e somos herdeiros com Cristo. O maior tesouro que Deus pode ter é o fato de nós estarmos em Cristo e compormos esta riqueza que Cristo conquistou lá na cruz do Calvário. Nossa alma, nosso espírito voluntariamente procuram servir ao Senhor e assim agradarmos o coração de Deus. Que Deus te abençoe e que você possa perceber a grande diferença não é uma diferença pequena, não é algo banal, mas que exista uma grande diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Amém.